Cara, é aquilo, velho. Se for, é pra jogar pressionado aqui, velho. Ah, eu vou fazer uma gameplay diferente, velho. Vou fazer bem amizade, bem tranquilo. Vazer objetivo já. Vazer objetivo aqui. Eu não vi, tá aberto aqui, mas eu não vi. Eu também nem vi. Também não, não vi, não. Eu vi. Brinks. Cara... Moleque, essa oceania aí eu vou falar, viu, velho. Não, pô, aí. O quê? Você? Aí, tá vendo? Agora eu já tô com raiva de tu, velho. Não, 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 não. É isso que acaba com o seu jogo, bicho. É isso aí que acaba. Você na mesa da ONU, bicho, você seria sério mesmo. Nossa. Eee... Que isso? Eee... Ué, Agnello. Eee... Deu certo e deu certo. Agnello. Andou treinando, hein, Agnello. É, pode. Você escreveu sete por linhas tortas, viu, Agnello? Mas eu só... Eu tenho uma boa e uma má notícia. Eu andei treinando, só que eu só vi a primeira rodada na pod. Oxi! Acabou, meu ganho por aí. Nossa, aqui eu mamei. Eu mamei. Acabou. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Por quê? Você pegou a América do Sul? É isso? Não, não, cara. Olha o tanto de território que o Gal tem, velho. Não, aí você mandou. Se deixar o pai livre, o pai é chato mesmo no oro, velho. Pode deixar o BT com o território. O pai tá chato. Bate no... Bate em mim. Porque o BT pode deixar ele... A natureza marca. Você vai falar... Cara, o Lox está com a Europa e o BT não fala nada. Você reparou? Tipo assim, nossa, o Gaulês tem oceania. E aí o Lox está com a Europa. Você vê como o seu cérebro funciona, BT? Ei, boca de sacola. Acabei de... Ia começar a falar. Olha lá. Tá vendo que o seu cérebro funciona? Agnello, Agnello. Mas calma aí. Tô jogando na gudeira. Eu ia falar, Agnello, Agnello. Olha a Europa, que Agnello tá do lado. Boca de sacola. Tu já começou antes. Caraca. Aí, ó. Olha a resposta do Agnello. O pai bater na polô. Olha aí. O Agnello foi esperto. Ele começou no jogo. Agnello. Ah, tá. Quem te viu? Quem te viu? Quem te viu? Quem te viu? Não tem seu nome certo dessa vez. Não tem problema. Troféu super é seu aí. Caralho. Troféu super é seu aí. Troféu super é seu. É que... Most improved players. Most improved players. É. Cara, desistiu da Europa. Não acredito que o Lox fez essa play. Caralho. Eu teria pra atacar a Europa. Olha, era só botar no 3 que ele pegava a Europa. Que play. Gênio ou bagre. Gênio ou bagre. É. É muito good esse Gênio. Ué. Puxi. É, ele foi por cima. Ele fez ali a defesa retroativa. O ataque retroativo. Pior que eu ainda. Eu acho que se a gente se ajudar a bater, nós vira uma máquina. Velho, é tudo o que eu sempre quis. Eu e você junto. Eu e você, amigo. Um dando a good no outro. Até quando não pode mais. E chegar na humilde e falar, irmão, agora não dá mais. É isso. É isso. É isso. Eu tô triste, mas agora não dá mais, sacou? É isso. Tranquilo. Mas vamos fazer o seguinte. Eu não vou me sentir confortável se rapidamente você dominar essa América do Norte. Então, vai devagar. Eu fico devagar. Ninguém mexe com ninguém. Vamos, tranquilo? Concordo, concordo. Tô todo mundo. Isso é coisa bonita. Isso é coisa bonita. Faltou pra gente isso sempre. Diálogo. Diálogo. Que coisa linda que tá acontecendo aqui. É nóis, viu? Ele é um jogo de guerra, mas ele é um jogo de diplomacia, não é? Antes disso. Você me ensinou muito isso. Obrigado. A guerra é diplomática, velho. Ô, Gal, você quer a mesma América do Norte, né? Eu acredito que sim. Então, você quer ela ter dificuldade ou você quer ela fácil? Eu quero ela fácil. É? É. Existe uma possibilidade? Cara, existe o mundo. Alguma coisa? Ele acabou de se unir com o BT, pronto. Ah, mas aí ele percebeu que tá nascendo uma superpotência e você parece que tá ficando do outro lado dessa superpotência, viu, Agnello? Neste momento, você é alvo dessa superpotência. Cara, eu estabeleci diplomacia com todo mundo, tá ligado? É. O problema agora é o Laux, né? O inimigo agora é o outro. O que a gente vai fazer? Não, o Laux? Não, peraí, peraí, peraí. E a América do Norte? X3 era foda, Gal. Eu não vou pegar a América do Norte, você botou na Groenlândia. Nossa chance é o inimigo pra cima da Oceania. Gal, você não percebeu o movimento? Eu saí dali pra fazer o caminho do Mackenzie pra Groenlândia, pra liberar o Mackenzie. Aí, pô, humildaço, aí você tá humildaço. Mas e a Groenlândia? Você vai liberar também? Então, vou, só que eu preciso de mais de um turno, porque... Ah, não, perfeito, perfeito. Ele não consegue pular dois territórios. Eu te daria até cinco turnos. Não esquece a Groenlândia lá, viu? Se possível ali, ó. Mas você não parece, tipo, no mínimo contraditório você jogar tantos caras contra mim e ainda falar pra eu sair da Groenlândia, velho? Laux, se você não sair da Groenlândia agora, eu vou botar tudo no Mackenzie, tacar o pau na sua Groenlândia e ainda de quebra pegar a Islândia. Então, você decide. Nossa! Tá vendo? O turno tá encerrado. Então, beleza. Então, beleza. Tá vendo? A Chinela vai cantar, velho. O Gal já jurou o Laux. Tô jurado, BT. Tô jurado. O Agnello tá ali pronto pra aprontar uma. Ele é assim. Ele apronta uma e fica três caladinhas pra vir pra próxima. Já tá dando o cooldown dele. Se eu fosse você, eu ficaria esperto nesse médico aí também, viu, BT? Eu tô ligando. Eita, Saraivô. Nossa. E o pior é que vai vir a cutucada 3x1. Não tem como não vir, tá ligado? Não, mas eu tenho troca automática. Tá safe. Nossa. Mas o bônus vale mais que a troca, velho. Ah, não por aí porque ele vai ficar travado, né? Não, mas tem 3x1 da cutucada, né? Eu não tô travado. Eu tô deixando um tempo você pensar na sua atitude, tá ligado? Eu não tô travado. Esse é o problema. O que ele pode fazer, o BT, assim, ele não vai pra Ásia dali, ele vai pro México. É cutuca uma pra ver o que vai dar. Ah, eu meio que tem que... Ó, aí eu... Ih, veio no 5. Tá 6. O seu pedido é uma ordem. Você chamou o pau. Eu chamei. Você chamou o pau. É, eu não vou peidar, né? É duro. E agora eu tenho troca automática. Pode vir, porque já veio uma outra troca agora. O pau é grande. Eu tenho mais. Ah, eu tenho 3 coringa. Eu tenho 3 coringa. Eu tenho mais agora. Eu tenho 4. Eu não queria falar nada, não. Vocês estão se achando aí. Você tem 4 coringa? 4 coringa. BT, me alivia no México, que eu vou cair no pau da Europa. Se você botar mais algum embaixo, eu vou ficar... Você vai acreditar? A diplomacia é essa. Irmão, Gaulês, não vou te chamar pelo teu nick. Irmão, eu tô contigo, meu irmão. Porra. Vale mais pra mim, isso aqui é um jogo que vale pra mim, é sua consideração, a sua amizade. Eu e você, forever. A minha amizade, você já tem... A conversa que precede a traição. Como é que chama aquilo? É... Incondicional, garotinho. Porra, tamo junto. Pode ficar tranquilo. Tamo junto. Ó, o Laux, ele tá com tanto medo dos Estados Unidos, que ele botou tudo lá em cima. Eu vou cair pra cima do Laux, mas vocês têm que me ajudar. Aí. Aí, Liminha. Então toma. Boa, Liminha. Só pela troquinha. Só pela troquinha. Que sacanagem. Só pela troquinha. Acabou nosso acordo, Liminha. Só pela troquinha. Pelo Vietnã, Liminha. Pelo Vietnã, Liminha. Agora tem um monte de coisa pra me preocupar, BT. Tá vendo? Tira esses cara do México. Gal, Gal. Eu vou comprar o teu barulho. Vai, é isso. Fechou? É. Me ajuda em algum lugar da Europa. Eu quero ver esse 14 V8 com o Liminha invadindo a América do Norte e o BT embaixo. Um 7. Um 6 V2. Olha a peidarada, hein? Cadê o 14 V8, velho? Ué? Ixi, tá focando. Ixi, ele quer. Ele quer. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver também esse parte. Ó, vamos fazer o seguinte. Hum, peidou, 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 peidou. Não, eu tenho que me posicionar, velho. Nossa, que peidarada. Hum, peidarada. Ué. Cutucadinha? 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 Não, mas aí, Gão. Aí, Gão. Ué? 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 Eu tinha que tentar, velho. Tinha que tentar. Nossa senhora, velho. Que... BT, eu tinha que tentar, BT. Foi F, velho. Agora... Agora, velho. Não acredito, velho. Vamos aí, ó. 10x5, velho. Vamos ser amigos, Laux. Vamos ser amigos, Laux. O que faze tu é? Vamos ser amigo. Vamos ser amigo. Vamos ser amigo. Eu tenho troca. Vou te poupar. Vou te poupar. Mas você assume que você peidou? Assumo. Eu peidei. Beleza. Gameplay medíocre aí, hein, Lima. Nossa, cara. Ele tem troca agora. Ele vai girar, velho. Ele tem troca. Eu te dei paz aí na Ásia e você tá com um gameplay medíocre, velho. Eu nem te ataquei, Lima. Até agora, tá ligado? Nem quando o mundo riu de mim, eu te ataquei, velho. Agora ele vai me esculachar aqui, ó. Olha. Nossa. Ele ainda tá indo do Japão, que é mais forte ainda. O inimigo agora é outro. Não, eu tô tranquilo. Eu quis te dar uma alegria e você me traiu. Agora eu tô me sentindo mais livre no jogo. Não devo mais aliançar. Não, mas é, pô. Ó. Deixa eu aqui, sério. Deixa eu aqui quietinho. Eu não vou entrar nessa América do Sul. Eu vou ter... Aí, BT. Que alasso, cara. Que alasso. Tá fugindo. Não, aqui você tinha... Não, eu entendi. Eu entendi que você tá certo. Eu vou ouvir no discurso da mulher traída, velho. Do homem traído. Qual que é o discurso? Eu, você tinha tudo. Você tinha casa, comida e roupa lavada, velho. Nossa. Mas você... Ó, posso cantar uma música pra você que reflete o que tu fez? Conhece alguém que jogou fora um diamante? Burrice, né? Mas tu jogou. Eu era esse diamante, velho. E eu, Aguina, por favor, velho. É, troca automática. Não gira pra mim, não, Aguina. Alguém vai rodar. É, eu não tenho interesse na África. Pelo amor de Deus, Aguina. Não peguei nem encostei na África uma vez. Você tira o bônus de alguém ali na Europa, velho. Só sete pra defender uma Europa que dá cinco de bônus. É até um tapa na tua cara ele tá dando, tá ligado? Isso é verdade. Tipo assim, ele tá sendo até arrogante, velho. Até porque você tem um 31v7, tá ligado? Argélio Egito faz um 31v7. Da hora que você é parceiro, né? Não, eu sou parceiro, mas eu tenho que... Ah, você é parceiro. Você é parceiro pra caramba. Eu tenho... Ele... Ele tá entrando agora no jogo, Lauz. Não, quem é entrando agora? Ele já perdeu várias. Tá ligado? Aí, ó. Não, não. Não, não. Tapa na cara, hein? A Guinello, a Guinello. Olha, a Guinello. A Guinello é o bônus da Europa, Guinello. Grande amigo, grande amigo. Agora vai ficar quatro rodadas sem falar nada. Pega a carta, tá certo, velho. Você fez o certo. Cara, a Guinello aí jogando fino. O forte da Guinello é que o velho Vamp não tá aqui, velho. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. O velho Vamp no Odessa iria ficar parra. Tá gravado aqui, velho. Tem... Tem... Tem aquele... Tem aquele moleque. Alete chora. Ó. 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 E tava mesmo. E tá confirmado. Confirmou. E pode mover oito ali pro meio, né? Da Europa. Confirma. Ele travou, né? O computador aí agora já, né? Assumiu, né? Eu acho que foi. Ele caiu do TS aí, ó. Opa! Caraca, Guinello. É, Guinello. O seu objetivo claramente é me matar. Então é um ataque louvável, velho. Isso é verdade. Me alivia da América do Norte, garotinho. Deixa eu ir, deixa eu ir. Você quer ir pra onde? Vamos se ajudar? Vamos conversar, meu diplomata? Pode falar. Então, pra onde você quer ir? Eu tô perguntando. Pra onde você vai? Talvez eu te tenha um caminho mais fácil. Ele trocou. Ele mostrou pra onde ele quer ir. Você não vai subir mais nada aí. Não vou, não vou. Não vou. Pode. Posso deixar do jeito que tá. Do jeito que tá. Não vou pegar mais nada. Gal vai comer esse Egito agora e vai partir pra essa África, Guinello. E eu vou destruir você junto com o Gal nessa África. E aí, Gal? Qual que é? Gal, você viu que ele te ameaçou? Qual que é? Não, eu ameacei você, Guinello. Meu pau é grande. Dá pra todo mundo. Relaxa os dois. Calma aí. Que isso, cara? Ué, os caras estão numa discussão, cara. Na discussão. Pô, vai tomar os dois, BT. Tá na discussão. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Ele tá trocando. Trocou, trocou agora. Trocou, trocou. Rodou. Ah, ele veio pra América do Norte. É o que ele vai fazer. É o que ele vai fazer. Não, não. Se bem que aí ele vai... É China, China. Tite é Mongólia. O MSK. É, olha lá. Muito. É onde? Todo mundo quer a América do Norte. Eita, pai. Troca automática. Hum. Eu torço por uma plena recuperação aí do meu parceiro. Gaules. É, né? Tô com medo. Ele tá demorando muito. É. Ele trocou, bebê. Eu não tô olhando pra tela dele pra não caracterizar a telada, né? Mas assim, ele tá demorando, velho. Ou tá travado lá também, né? Não, ele tá calado. Só ele teria falado. Tá travado. E o tempo passando. E o tempo passando. Não, tem que mudar, né? Cadê o Gatari? Tempo voa. Fica sem tempo pra fazer a play. 5 segundos. Hein? Iiiiiiii. Agora que eu quero ver. Agora que eu quero ver. Girou. Que isso? E penetrou. E penetrou. É, mano, não dá pra fazer parceria, velho. E ele sangrou. E ele sangrou. E ele sangrou. Só traição atrás de traição. Quantas tropas ele ganhou. Eu lembro. Caramba, bengal. Bela parceria, hein, velho. Caramba. Você tem choque, senão a gente se mamou. O Monda ficou louco. Bela parceria. A minha próxima... Ela é dedicada exclusivamente a aniquilar você. Eu não sei. Talvez você nem tenha e não vai pegar mais carta. Uma hora eu vou ter, velho. Uma hora eu vou ter. Você pode acreditar. Eu acredito. Lá aqui nela, ele não tá buscando mais. Ele não vai deixar mais. Daí você tá querendo guiar o jogo do Anhelo. É isso. Calma. É, você tá querendo guiar o jogo do Anhelo. Não tá guiando ninguém. Eu não tô guiando ninguém. Ai, o que que eu fiz? Eu travo lá. Eu vou comendo ele aos poucos. E eu vou repassar depois. Eu vou ficar aqui forte. Pra Groenlândia eu descer. Eu pensei nisso, tá ligado? Não, mas você é o único que tem um caminho pra oceania, velho. Boto agora 9 aqui. Que agora não é mais muita fronteira, ó. Ó, ó. 9 aqui. Boto 9 aqui. Você deixou um lá. Você atacou falando... Pronto. E ainda temos 27. 27. Eu vou colocar tudo aqui, velho. Que maluquice isso aqui. Colocar tudo aqui. Tira o BP da China. O objetivo do Gal claramente é me matar. Por que? Eu tô batendo na China, cara. Agora, né? Ué, Gal, e o que que eu tenho a ver com isso, cara? Cara, você sabe. Você sabe, cara. Você sabe o que você tem a ver com isso. O que que você vai querer fazer lá? Vai depender da tua ação. Vai depender do que você fica. Mano, você vai liberar um rolê pra mim e a gente vai bater nessa potência vermelha, Libera o rolê pra ele. É, é, é. Eu acho, cara. Eu acho que você não vai liberar. Liberar rolê é osso. É, não. Libera o rolê. O Liminha come pelo Japão, mas aqui, ó. Aí. Um pouquinho, ó. Um pouquinho da Argélia. Um pouquinho do Egito. Gal, eu vou deixar com você isso aí. Você tá mais forte. Não, não. Caramba. Dá, mas ele tá atendido. Mas, ô. Aprende essa jogada. Você tá com quatro cartas. Você não tem troca. Daqui a pouco você não consegue fazer isso. É. Aprende essa jogada, cara. Dá uma... Ó. Agora de Argélia. Argélia. Agora... Aí sentiu, hein? Aí... 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 Aí pegou ar. Pegou ar. Pegou ar. O Liminha 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 pegou ar. Seja um funcionário terceirizado. O poder aqui, velho. Olha lá. Vocês me percam. Eu não vou aprender nada com vocês. Eu sou uma massa de manobra. Cara, ó. Pra comer de conversa. Eu sou uma massa de manobra. O jogo já entendeu que você tinha dois países pra bater nele. Você bateu com o que tinha menos. Aí o jogo já entendeu. É mula. É mula. Tá ligado? Aí o jogo... Esse jogo ele é meio sádico, velho. Ele puni. Eu tô esperando. Eu tô esperando. Eu tô esperando alguém trocar. Nossa. Olha lá. Nossa. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, Aguinala. Seja bem-vindo à África, viu, VT? Você vai gostar bastante. Esse Mediterrâneo é lindo. A gente pode almoçar juntos várias vezes, velho. Tinha sangue na água, Aguinala. Tinha sangue na água, não tinha fome. Não foi ruim, Aguinala. Você jogou melhor, velho. Mas assim, você percebe porque você tinha que ter tentado aquela troca? Percebo. Percebo. Porque agora você vai morrer com quatro cartas, Aguinala. Você vai morrer com quatro cartas na mão. Mas eu me sinto mal de ser burro nesse jogo, velho. Não se sinta. Porque eu não sou uma pessoa... Não, Aguinala, Aguinala. Não se sinta. Nunca peça desculpa por ser burro. Não peça desculpa por ser burro, não. Tá certo. A única coisa que me deixou chateado foi que sem querer... Sabe quando você dá aquela olhada no chat? Você lê Bagrenelo, velho. Aí é... Isso que é osso, tá ligado? É duro. Isso é triste, velho. O chat, ele não. Bagrenelo aí. Mas amanhã você é rei, tá ligado? É. Cada dia é um dia. Hoje você é um bagre. Amanhã você é craque, velho. Ah, eu queria jogar pra cima, velho. Você é sete aqui, ó. É dez mais sete, rapaziada. Olha que você já posicionou agora, né? Porque os dois atacam o lugar, entendeu? Se você... Olha aí, olha aí. Caralho! Ele ganhou um 10v9. Ele ganhou um 10v9. sentando o dedo. Ele foi contra tudo que a gente achava desse jogo. Eu tô falando. Ele pegou o reloginho. Ele pegou o timing da programação que ele tava ganhando e sentou o dedo. E aí liberou uma cartinha pra Guinello. Verdade. De tabela ali. E eu tenho troque. Ó lá. Ó, Guinello. Volta tudo pro Sudão agora. Joga um pro Egito, que você é obrigado. Madagascar. Joga tudo em Madagascar. Senão o BT pode te matar. É. Joga tudo em Madagascar. Não, mas aí esse tipo de parada aí já desvirtuou tudo. É. Ajudar os outros pode. A gente ficar dando dica. Aí. Agora o cara vai ter a troca em cima de tu que foi pra ele. Saiu. Quando eu pedi amor, você não me deu amor. Eu te dei amor agora. Você. Essa daí é um pouquinho a mais, né? Aí a gente enviou é na próxima. Até mais tarde. Pegou ali. 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 Depois eu me passo o guia de dicas que a gente pode dar. Essa daí a gente não sabia. Tá na blacklist das guia de dicas. Não pode dar dicas. As leis. Esse war aqui é o Brasil. As leis funcionam pra alguns. Depois você passa o memorando, né Lininho? Tranquilo. Passa o memorando. Já percebeu isso aí. Pra gente saber qual a tabela das dicas que a gente pode dar, velho. Não, não. É porque a dica do Gal. O Gal pegou. O Laux, ele não ia te atacar. É. Aí o Gal já mostrou pro Laux que ele podia te atacar. Ok. Ao te atacar, gerou um outro cenário. Você poderia ter uma troca. Beleza. Você trocou. Ao você trocar, existia um cenário ainda que eu te matava. Aí o Gal ainda falou pra você remanejar pra baixo. Então foram três moves que meio que me deu uma micada de eu pegar as tuas cartas. Mas agora, irmão, eu quero a tua felicidade. Vamos trabalhar junto. Você vai trocar. Eu vou trocar também. E a gente tem que pensar o que a gente quer. Você quer que eu saia? Você tem que entender que eu não podia ver a oportunidade que eu vi e não ir. Você tem que entender isso também. Cara, a play que eu faria, Guimelo. Trocava e eu tentava mais ser a Europa do Laux. Só que o Laux agora tem cinco cartas. Abriu o tabuleiro. O 10v9 do Laux mudou o jogo. Eu tô aberto a parcerias porque esse vagabundo mexer comigo eu vou trocar. Eu saio. Eu saio de Moscou. Eu saio de Moscou. Não saio batendo em todo mundo. Opa! Chegou a perua. Chegou a perua. Chegou a perua. Sinto traído, viu? Dá uma voltadinha aí ou não? Posso voltar. Posso voltar. É o que for do seu agrado. Deixa um amor aí, viu? Ué? Aí o amor. É amor que tu queria? Não, não. A América do Norte tá aberta de nove, ó. Mas o Anhelo, se você, você tem 30 e 19 ali. Se eu bater por cima, que o Gal vai deslocar o Moscou porque ele não vai dar uma de desmemoriado. Pô, Gal, não. Tira mais, né, Rei? Calma, eu tenho duas fronteiras com uma. Desculpa. Desculpa. Eu fui muito apressado. Eu fui muito apressado. É, tem uma logística. Tem aluguel. Minha máquina de guerra é grande, velho. Minha máquina de guerra é grande. Eu fui muito apressado. E eu vou perder 17 trocas. Olha, eu vou girar nessa merda até não aguentar mais. Aonde você vai girar? Eu tô pensando em girar na África, velho. Legal, legal. Olha aí, ó. Tá vendo? Entendeu? E deixa o pau comer aqui. Nós só não precisa se envolver em trocação, velho. Você ouviu, Lau? Deu uma vazada no oi do Gal, tá ligado? Você ouviu agora? Não, não. Deve ter ido na live que você tá aí. Não, tô não. Abaixa o volume da TV e fala pelo celular. Foi aqui, foi aqui. Abaixa o volume da TV. Foi aqui, foi aqui. Irmão, você tem. Porque eu tenho pra cima. Eu não vou cair pra dentro de você se você cair pra dentro dele, velho. Olha lá. É simples. A conta é simples. Em quem que a gente tá caindo pra dentro? Do B. Ah, legal. 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 Cara... Oriente Médio é o que menos tem. Aí você tem que ver os seus dados, tá ligado? Você pode... É aquilo, né, velho? Bague é o gênio, né? É aquilo. Vamos lembrar, Guimela, que o BT veio te matar. Isso. O que é que interessa, Guimela? Um bônus de três. O que é que ele quer um bônus de três essa outra do campeonato, velho? Não, mas você tinha um 15v3 lá embaixo, Guimela. O radar de bagre do chat aqui foi a loucura, velho. Radar de bagre? Toda hora pita, toda hora pita, velho. Não é que é mesmo? Nem tinha visto essa fronteira, velho. Toda hora pita, velho. Mano, e eu falei pra você que não tem pra onde ele ir, velho. Era só se olhar, velho. Toda hora pita, 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 velho. Olha... Descent... Caramba, sumiu tudo as tropas. Ué... Irmão, se a Inhela não vai, eu vou, velho. Legal, 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 legal. O que é o amor? Responda por... Nossa, Guilherme. Eu não lembro dessa ali, velho. Por que que... Ah, entendi. Ah, ele fecha ali. Nossa, velho, cara. Ví, 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 ví. Ví, 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 ví! Caramba, você tinha três fronteiras, velho. mas com esse 62 ele não botou à toa pra passar vergonha que ele vai entrar na África ou no Oriente Médio na Europa ou no Oriente Médio ele não botou 62 pra passar vergonha ele vai reconfigurar ele vai tirar os dois bônus, o da Ásia e o da Europa tu acha que o Agnello vai passar essa vergonha velho, eu aqui tô fedido já caralho aí tu veio pra cima demorar vai acabar o tempo reposiciona lá embaixo o sétimo é uma daga cagada não, mas ele vai falar o que? ele vai remanerar embaixo, embaixo tira esse 14 o Laukx, pela voz dele o desespero do Laukx o objetivo dele é me matar ele deu pra sentir na tua voz o objetivo o ponto é por que por que ninguém te ataca você me travou do outro lado 40x8 ele me travou do outro lado de uma carta é absurdo reclamar dos dados Brasilzão ele segura Brasil é forte mas eu fui bag nessa jogada free cartas ali pro bar du... não ué aí o Agnello retribuiu p... 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 p*** p*** é que você tinha tipo 3 países pregando peraí você perguntou pro BT se pode dar essa dica. É, é verdade. Pode dar essa dica aí, garotinho. Vocês alastram, né? Pode matar o BT, Aguinello. Só pela olivinha? Só pela olivinha? Vamos, olivinha. Ô, Aguinello, eu não queria falar nada, velho, mas, pô, ali embaixo tem um alvo. Clica no alvo, vê esse objetivo e vai pra cima desse objetivo, bicho. Então, o meu objetivo já não tem como, não. Porque, você fica, nesse tabuleiro, você parece aqueles monstros da Olimpíada do Faustão. Ah, agora eu vou te pegar, agora eu vou te pegar. Ih, a porta errada, bateu na Aguinello, tá ligado? Você fica morrendo com medo, você fica girando nesse tabuleiro sem rumo, velho. Parece papo motivacional, né? Parece. Siga seu objetivo. Corazador pra mim. Aí, ó, é o monstro da Olimpíada, velho. Pra onde que esse Egito vai? É uma loucura, velho. Eu até nem fui mexer com ele ali. É, ele vai limpar ali, ó. Ele vai fazer uma faxina na casa, velho. Mas se ele quisesse fazer a faxina, porque ele não botou? Só que da outra vez ele também poderia ter feito isso, mas acho que ele tá se defendendo ali do... da ameaça asiática também, né? É, depois remaneja, né? Isso, agora remaneja, agora remaneja. Argélia, o Agnello. Passa o código, Agnello. Passa o código. No WhatsApp pro Lau. Olha, essa dica aí não tava liberada. O BT, ele dá todas as dicas do mundo, mas essa segunda constituição beteseira, ela é proibida. Não é, velho. É porque, assim como, assim como, por exemplo, tu vai xingar um brother. Ah, lá no seu quê. Tem os limites, pô. Vocês passam do... Vocês chegam no... E isso, eu não tô... Por mim, porque prejudica o meu jogo. Vocês diminuem o Aguina. Mas, Betê, você não foi o mesmo cara que disse hoje que ele tá começando, que ele tá aprendendo? Não, eu não fui eu que falei isso, não. Aguinallo joga muito tempo, viu? Joga muito tempo. Ele é bagre. Esse bagre já é velho. Esse bagre já é velho. Tá bagre de cor velha. Eu fui ver uns vídeos, tipo, de há dois anos atrás, da que ela tava jogando. Não, mentira, Aliminha. Eu já comecei esse ano. Um tempo passa atrás, Aguinallo já tava lá. Só joguei agora. Não, mas é o radar, não sou eu. É isso. Caramba, que salabado, velho. Tá calmo. O Gal vai matar o Liminha. Mas, será que vai dar? Não tenho nada contra tu, não, Liminha. Na humilda mesmo, meu. É, não dá. Tipo, mato asiático. Agora é o momento de garantir, de pegar a carta, velho. Ué, apitou a Yang, Aguinello. Apitou a Yang, Aguinello. Apitou a Yang, Aguinello. Caramba, Aguinello. Tá saindo da casa da Aguinello? Isso, apitou a Yang, apitou a Yang, Aguinello. Apitou. 31. Esse é o Haddad Bagra ou é o caminhão andando ré? Esse é o BT dando ré pra sair da cadeira. Caramba. Que é? Caramba. Caramba. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Nervoso. Peguado. 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 Moleque, Liminha vai. Esquerda e direita. Caramba. Eu consigo terminar esse jogo na cama. Opa! Que loucura, que loucura, que loucura. Raval vivasso, velho. Opa, tá aí. É o último romântico, viu? Olha. Mano, eu vou tirar ele do canal pra não passar nada, velho. Eu tô com medo dele se prejudicar, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Defider, velho. Isso aí tá um perigo, isso aí tá um perigo. Que que eu vou ter agora? Não, que a próxima jogada você vai muito bem, e aí eu já tô dando o rótulo da próxima pra eu virar aqui mesmo. Olha a defesa, velho. Olha a defesa. Esse jogo tu pode terminar na cama, né? Olha a defesa, velho. Isso foi muito inacreditável, Alô, alô. Alô, Elon Musk, velho. pra dar uma vazada, né? Aguínello, você vai deixar dois ali no Peru? Dá uma ajeitada naquilo, Aguínello. Tem mais o que fazer, garoto, nem mais carta. Mas então, remata difícil pra pegar, ó, divide entre Brasil e Peru, tá ligado? Só pro radar não apitar. Passa o código, melhor. Só lá, tá vendo que o radar nem apitou? Metadinha, metadinha, metadinha. Aí, 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 ó, que legal, que legal, aí, o radar nem apitou. Sério mesmo, quem é muito coringa, mata agora. Eu vou trocar, né? Temos que trocar, né? Vou fazer isso aqui, porque o Liminha vai trocar. O Gal, o C&N e a América do Norte mais uma sua escolha. E ele fez o mais difícil, que ele pegou a Ásia primeiro. O Liminha vai ter troca. Sim, eu fechei todas as fronteiras ali na Europa, já na Ásia, já dá uma dificultada pro Gal. Ah, ficou oito na Ásia, depois eu passo junto. Não, mas a Guina, a Guina, a coisa que eu mais faço, eu pego muito o A nesse jogo, não sei se tu já percebeu, né? É difícil perceber. Mas depois eu sempre olho o objetivo, velho, porque aí tu fala, pô, tá explicado aqui, aquele move que o cara fez, tá ligado? vamos lá. Tipo, aí você fica clean, você fala, pô, da hora. Eu vou tirar o lado que eu jogo mal. É, realmente. É verdade. É verdade. Com certeza. É verdade. Sem dúvida. Isso é verdade. Beleza, tranquilo. Só que tem um objetivo, né? Tem, tem, tem um negócio por trás. Esse cinturão. Ele vai descer, ele vai descer. Liminha, tu quer a Ásia? Eu tô querendo ficar vivo aqui, né? Você quer a Ásia? Eu te dou a Ásia, quer a Ásia? Eu quero, mas aí, e aí? Não, humilde, humilde, você vai ter a Ásia, você vai ter a Ásia. É, galera, ninguém tem troca grátis agora, velho, ninguém. Não, eu já não tenho as dez rodadas já. Vai subindo, Liminha, vai subindo. Também não deixa ele alastrada aí pro garotinho, né? Meu amigo, joga em uma jogada sem falar meu nome? Tem como? Jogar uma rodada sem falar meu nome? É brincadeira, cara. Cara, esse jogo é entrando num ciclo loucão, mano. Tá difícil, tá truncada a partida, né? Tipo, eu não sei como que eu não morri, eu acho que esse jogo inteiro, eu nunca fiquei com mais que quatro territórios, desde quando começou. É verdade, e aí ele foi parar na nossa América do Norte, impressionante, não é? Aí não acredito não, veio, eu vi o Coringa finalmente, agora não é fake não. Mas se eu tiver um aliado que eu possa contar, fica legal pra mim. pô, não tenho pra onde ir, vamos fazer um negócio legal? 53 barra 21, eu vou ter que ser atirando aqui, não tem jeito. Não, mas aí, foi? Eu vou meter um all in agora, entendeu? Lucão, um bom ban pra você, seu animal. Ih, Lucão! Não, eu abri pra ele ouvir, porque tem cara, não, tem gente, tem gente que é assim, o cara pensa uma rodada, e ele se sente, ele se sente o Nobel de física, e o cara consegue pensar três rodadas, é duro. Foi o BT aí, hein? Sentiu, sentiu. Traz com a lolada, nada a ver, né cara? Lolada? Lolada é muito bom. Ih! Ah, tá bom, mamando. Legal, vou explicar, ó, enquanto, enquanto nem a Anhelo, vou desenhar pro Lucão, porque o Lucão deve estar em outra live. A Anhelo e BT estão a 11 rodadas, sem nenhum dos dois mamando, embora eles dividam o continente nos dois. Enquanto eles fizeram isso, e eu não tinha como progredir. Então o máximo que eu poderia fazer era mamar a Europa enquanto eu pude. Só que o Gal saiu da Peidolândia, porque agora não é Groenlândia mais, chama Peidolândia. E agora ele me assacou, certo? Então eu não mamo mais a Europa, e só tinha uma jogada a tentar pra trazer a troca, que foi essa aqui. Cadê minha Ásia, hein, Gal? Você não falou que eu saí para a Ásia? Mas aí você não me fechou? Acredita nele, minha. Você me fechou, minha. Onde que eu fechei? Não, você fez eu sangrar pra andar, tá ligado? Como assim? A Ásia tá aí, vai subindo. Agora você vai subindo pra Vancouver. A Alasca tá lá, eu vou tirando. Eu tô movimentando, eu tinha que sair de Vladstock. Eu tava cheio em Vladstock. O que que você tava querendo que eu te desse? Uma carta grátis toda rodada. Isso não vai acontecer. Agora, se você ir reposicionando, você vai chegar na Ásia. Mano, olha como tá o jogo. Ninguém tá pegando uma carta grátis. Você queria cinco pra chegar na Ásia. Quando você estiver pronto pra passar de Vancouver lá, tá vendo? É agora, hein? Ainda falou que não tá pronto. É, agora ele tá pronto, olha aí. Mas tem que dar uma sangradinha, BT. Olha aí, ó. Mas esse pedágio tá caro, hein, Gal? Ah, mas é 127 V20 versus 21. Pegou a carta, pegou a carta. Olha lá. E aí, ó. Aí ele não quer ir num 127 contra 21, tá vendo? Ah, ele já trocou, viajei. Kimia, posso te dar uma dica? Hum. Você vai pegar a Ásia, certo? Certo. Mas a Ásia, ela é dura. E você vai, pô, você vai ter um espaço lá pra trabalhar. Mas por que que você não pega a América do Sul já também, tá ligado? Você tá com dois rolão. Vai da América do Nova York pro México e entra nessa América do Sul aí, velho. Você só uma nação com quatro territórios, cara. Quatro territórios. Não, pô, você tem... E, Mia, eu sou leio. Escute mais não, galera. Aqui acabou. O melhor venceu e deu a lógica, velho. Era me vencer. Nossa. O melhor venceu e deu a lógica, velho. Deu sempre o dedo, velho. Era me eliminar. Olha aí. Aqui deu a lógica. Parabéns, garotinho. Obrigado, obrigado. Qual que é, Ducal, velho? Mano, o meu, ninguém sabia, né? O meu vazão era Oceania e América do Norte. E quando eu tava pra ganhar, veio oito trocas na América do Norte. Ninguém sabia meu objetivo. Eu não sabia. Oito trocas? Não, mas o teu... Mano, veio oito trocas na América do Norte, velho. Eu não tinha o que fazer o jogo inteiro. Não tive chance, velho. Nem sempre vejo a vida linda Também já pensei na saída Mas isso tá longe ainda Falta muito tempo pra trita E eu ainda entro pra trita Talvez lá pros meus trinta e um Mas se não der, faça a minha Se eu estiver sozinho, eu sou mais tu Olha ele corre, ele faz tudo Me dedicando a esse meu mundo